Eu quero cumprimentar todos com a paz em Jesus, né? Graças a Deus ao Senhor por essa oportunidade Mais um culto, né? Temos bastante trabalho mensalmente com as irmãs E o Senhor é quem tem o sustentável para fazer esta obra Isaías 48 e 17 diz assim Assim diz o Senhor, o Teu Redentor, o Santo de Israel Eu sou o Senhor, o Teu, Deus Que te ensina o que é útil E te guia pelo caminho que deve sanar E o nosso tema, vamos repetir comigo? Mas nós mulheres temos um pulmão bem bom Somos ungidas para cantar Então eu vou falando e você repete comigo Uma mulher Uma mulher Caminhando Caminhando Com Deus Se ainda eu não caminho Se ainda eu não caminho A partir de hoje A partir de hoje Eu vou caminhar Eu vou caminhar Amém, aleluia É uma decisão Caminhar é uma decisão E aqui Eu faço um breve relato Que fazem 12 anos Aqui tomei a decisão De servir ao Senhor Do lado do meu esposo Meu nome é Daiane Vieira da Silva Tenho 40 anos E eu estou há 12 anos servindo ao Senhor E também 12 anos nesse ministério aqui Estou muito bem recebida Bem pastoreada Com a pastora Elóia Uma Raquel Que nos deram trabalho Confiaram em nós Assim como nas demais irmãs Que um ajuda a outra Que é assim E quando eu olho para a palavra do Senhor E vejo Ele dizendo aqui Que Ele é o Senhor Nosso Redentor O Santo de Israel Através de Isaías Que ensina o que é útil Deus propriamente Ele não desce do céu Para nos ensinar o que é útil E nos guiar Pegando pela nossa mão Se Ele nos guia Ele coloca líderes Na nossa frente Para nos guiar E é assim que nós aprendemos Com a irmã Naquel Ela é a nossa guia E quem guia tem um peso maior Não é irmãos? Não é assim? Quando você tem responsabilidade De guiar alguém Você não se sente Às vezes sobrecarregada Tem vezes que você nem sabe O que fazer Para guiar alguém Aquela pessoa Que está precisando de você Naquele momento É assim que um líder Se sente muitas vezes Sobrecarregado Mas Quando nos é proposto Para nós virmos A casa do Senhor Para aprender Aleluia Assim nós vamos aprendendo Com a nossa líder Que nos guia E nós vamos aprendendo A caminhar Nesse caminho E daqui a pouco Nós já estamos A frente de algo Na obra do Senhor Exercendo o ministério Do louvor Pregando Cantando Quer seja Cinco minutos Dez minutos Orando por alguém Dando um testemunho Isso aqui começa Uma caminhada Com o Senhor Como a irmã Eliane Falou Às vezes nós começamos Com medo Muitas vezes Até nem na igreja Vamos Para não ganhar A oportunidade Porque temos vergonha Ou temos medo Mas com o passar do tempo Nós vamos aprendendo Com a palavra do Senhor E Ele vai tirando o medo E quanto mais Nós vamos nos alimentando Da palavra Mais nós vamos querendo Fazer algo Em prol da obra dele E quanto mais Nós nos alimentamos Da palavra Ele vai transformando Nosso eu Nosso interior E quanto mais Nós nos alimentados Estamos Nós somos transformados E nós Começamos a pregar Cinco minutos E daí fica pouco tempo Os cinco minutos Aí nós queremos mais Aí nós não queremos mais Cantar Só o louvor da arca Daí nós já pulamos Para o playback É assim a caminhada Com o Senhor E Eu fui para a igreja Depois de um ano Que o meu esposo Já tinha ido para a igreja Antes de entrar na mensagem Eu tenho que falar isso E eu demorei um ano Ainda porque para mim Era bem cômodo Ter um esposo Que serviça ao Senhor Melhor um homem crente Do que no bar Não é verdade? E para mim Estava bom Ele indo nos cultos Mas aí Ele disse assim Que queria ter uma mulher Que acompanhasse Então eu ia nos cultos Para acompanhar Até um ano Eu fiquei assim Só que quando a gente Comece nos cultos Deus fala E é assim Com todos nós Então eu fui Para a igreja E eu Comecei A acompanhar O meu esposo E logo Ele se empenhou Na obra do Senhor Ele verdadeiramente Ele foi Aceitou Jesus E realmente Começou a caminhar Com o Senhor Ele não foi Só para a igreja Para os aterno Para querer ser obreiro Realmente ele começou A caminhar Com o Senhor E eu acompanhava A caminhada dele Porque quando Foi consagrado Foi dado com pedra Para ele cuidar Eu rejeitei De primeira Porque eu sabia Que era trabalho E trabalho Com muita responsabilidade Como ele nunca Tinha sido crente Ele estava muito feliz Ele se sentiu Lisonjeado Pela confiança Porque tem que ter Uma confiança E certamente Deus direciona Os líderes Para colocar alguém Ao frente de um trabalho E eu por muitos E muitos E muitos Anos Eu acompanhei O meu esforço E eu tentava Com as minhas Forças humanas Fazer a minha vida Dar certo A minha vida Secular Não a minha vida Espiritual E nada Dava certo Tinha muitos Altos e baixos E eu entendi Que eu estava Que nem o povo De Israel Andando 40 anos Em círculos Em círculos E foi aí Que eu falei Para o Senhor Eu não quero mais Essa vida Eu quero Te servir Eu quero Fazer a Tua vontade E me ajuda A citar Tua vontade Me ajuda A caminhar De verdade Teus caminhos Viver a Bíblia Fazer o que Lhe afraz Mediante A Tua palavra E foi assim Que começou A caminhada Do Senhor Entrar na minha vida E eu pude entender Que Quando Deus Tem um plano Um projeto Nós podemos Fazer muitos Outros Nada vai dar certo Mas quando nós Começamos E focamos Em fazer A obra do Senhor Em primeiro lugar Como diz a palavra Ele organiza O restante da vida E é assim que funciona Não tem outra forma De nós caminharmos Com o Senhor Querendo fazer tudo Menos a obra do Senhor Não vai dar certo Não vai dar certo O teu lar Não vai dar certo Com a financeira Não vai dar certo Com o ministério Não vai dar certo Funciona um pouco Para de funcionar Você é triste Às vezes Você é alegre É um alto e baixo É uma gangorra Um dia você está aqui Outro dia você está lá Quando a palavra diz Que é para nós Sermos equilibradas Termos os frutos Viver a palavra Diferente Então o caminho Com o Senhor Uma mulher Que caminha Com o Senhor Ela sim É diferente Ela é uma mulher Dedicada Criativa E ela é confiante E caminhar Com o Senhor Nada mais é Que ser isso Que servir 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 E servir Sem nada Esperar Sem esperar Nada em troca Nós não precisamos Esperar nada Em troca Porque Deus Dá tudo O que precisamos Verdadeiramente No Senhor Não precisamos Esperar nada Ele cuida Dos mínimos detalhes E verdadeiramente Ele cuida Dos mínimos detalhes Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Nós escolhemos O dia Hora E o momento Que vamos começar A caminhar Com o Senhor É nós Que escolhemos E é nós Que escolhemos O caminho Também É o trajeto Se você sai Na rua Para fazer Uma caminhada Por exemplo Para cuidar Do seu corpo físico Você conhece A cidade Onde você mora Você sabe Onde você gosta De caminhar Você decide O caminho Que você vai Só que o evangelho É diferente Você só decide Que vai caminhar O caminho Quem vai te dizer No decorrer Da tua caminhada É Deus É assim Ai Mas eu vou Caminhar Como cego Eu não sei nada Do que está fazendo Não Você pode caminhar Passos firmes Bem tranquila Porque teu guia É Jesus Ele nunca Te desampara Ele nunca Te deixa só E esse tema Veio de encontro Comigo Com uma pergunta Que eu fiz Na virada do ano Porque virada do ano É renovo As pessoas querem Projeto Ai no ano que vem Eu faço isso Eu faço aquilo Eu pensei Mas o que será Que faz Deus No ano novo O que muda Para Deus No ano novo O que muda Para Deus Irmãos No ano novo O que mudou Para a tua vida O ano novo Até agora Me diz Se mudou Alguma coisa Grandemente Não irmãs Segue o fluxo Da tua vida Só mudou A data do ano Você ficou Mais velho Talvez Como eu Hoje Estou com 40 anos Mas o maior Projeto E propósito Que alguém Pode fazer É caminhar Verdadeiramente Com Deus Tem muitas mensagens Motivacionais É sete sexta-feiras Disse daquilo É sete quarta-feiras Disse daquilo Campanhas de vitória Mas o que melhor Cabe a nossa vida É uma decisão De caminhar Com Deus Verdadeiramente Aleluia E nessa caminhada Você escolhe a roupa Também Quem é que levanta Da cama De qualquer forma Sai pra rua Pra caminhar De qualquer jeito Do jeito que levantou Aí nós vamos lá Em Efésios 6 E colocamos As armaduras espirituais Porque como eu disse Nós não conhecemos O caminho Quem sabe é Deus Mas uma coisa é certa Nesse caminho Nós precisamos Estar bem vestidos Com as armaduras espirituais Para nós poder Apagar os dardos Inflamados Do maligno Porque cada dia Tem o seu mal Diz a palavra do Senhor E se você sai Caminhando da sua maneira De qualquer jeito É perigoso pra você E pros seus também Quem caminha com o Senhor Precisa tomar As devidas Os devidos cuidados É assim a palavra do Senhor A palavra do Senhor É o nosso rio O nosso refúgio É a nossa fortaleza Deus é tremendo Deus é tremendo Deus é tremendo Que nos ensina O que é útil E que nos guia O caminho Em que devemos andar Aleluia Aleluia Não só a vestimenta Mas também Nós que decidimos O ritmo Da caminhada O ritmo Da caminhada Há pessoas Que caminham Como se arrastando Os pés É aquelas Que um dia Eu tô bem Um dia eu tô mal Há pessoas Que querem correr Corre 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 Daqui a pouco Para Se sentou Não levanta mais Então só Correu demais Fez além Do que devia O ritmo Da caminhada Também é importante Na obra do Senhor Porque não é A rapidez Ou a lentidão Que você caminha Tome cuidado Sim Para não ficar lento Demais Que você perde O que é ficar lento É as oportunidades Que a nossa líder A liderança Da igreja dá E nós aprendermos E quando nós Não queremos Aprender Irmãs Nós estamos Ficando pra trás Um culto com tema Que não vamos Eu vou sempre Falar no culto com tema Porque eu vou Defender aquilo Que Deus me chamou Pra fazer É um grande aprendizado Nós aprendemos muito Num jejum Como esse de manhã Hoje Quanto aprendizado Nessa manhã Que meus irmãos falaram E eu que decido Não ir Por qualquer problema Eles têm um ano inteiro Um ou outro Que você falte Tudo bem Mas o ano inteiro Você não conseguiu ir Você imagina Quanta necessidade Que você podia Ter aprendido Que você ficou Pra trás Você ficou Pra trás Você determinou O ritmo Da sua caminhada Mas Deus Não me ouve Deus não me vê Porque O que adianta Ir pra igreja Você decidiu O ritmo Da sua caminhada Com ele E o que corre Afobado É aquela Que está Correndo Resolvendo Tudo 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 Quando Deus diz Que é pra buscar Primeiras coisas Do seu reino Que as demais Seriam acrescentadas Deus tem compaixão De nós E sabe De tantos afazeres Que temos No nosso dia a dia E ele cuida De tudo Mas nós queremos Resolver tudo Também Caminho Passos firmes Mas não muito lento E não muito correndo Aproveite A vista Do caminho Aprenda Com o caminho Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Nessa caminhada Que eu e você Decidimos Caminhar Com Deus Nós também Podemos escolher O que levamos Quem sai pra caminhar Muitos levam Uma garrafinha de água Mas Rogério Não precisa Nós temos A água da vida Valeu Ele que mata A minha Tua sede Aleluia Deus Mas tem pessoas Que não querem Levar só água Elas querem levar Sacola Sacola De entulho De tudo Que não convém Dentro de você Vinde a mim Todos os que está Estais cansados Sobrecarregados Que eu vos aliviarei Quer caminhar Com Deus Mas quer carregar Todos os problemas Juntos Mas não é pra chegar Até Jesus Até Deus Que ele vos aliviará Largue as suas sacolas Irmãs Largue Seus problemas Diante de Deus Aleluia Ele está aqui Pra transformar Eu disse que hoje Não importa o que você fez Não importa a maneira Que você caminhou Uma vida inteira Eu também caminhei Errado Muito tempo Eu também acompanhei A caminhada De alguém Talvez nós Nós temos aqui Mulheres Que está acompanhando Alguém Uma irmã Da igreja Maria De uma mãe Não sei Não sei Eu não quero adivinhar Mas o que importa Hoje pra frente É o que Deus Está falando conosco Hoje É a tua caminhada É a tua caminhada Com ele Hoje Aleluia 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 Deus me falou Algo tão Tremendo Que A rua Nós também Podemos escolher E eu vi Irmãs Com os pés Emaranhado Em lamas Uma lama Que é uma Que é uma Que é uma Suja Que tentavam Caminhar Mas o peso Da lama Era tão grande Que não conseguiam Dar o próximo passo Dentro do ar De vocês Irmãs A lama Impedindo De vocês Caminharem Com eles Mães Com problemas Com os filhos Com barro Tão fétido Preto Linguento Nos pés Que Deus Hoje aqui Vai derramar Uma água Pra lavar Teus pés E vai transformar Tua trajetória Que você Diz O que adianta Tanto eu ir Na igreja Não Munte a maneira De pensar O caminho É certo É você Que está Caminhando Da maneira Errada Deus Não mudou Deus Hoje vai Tirar a lama Esse problema Com o teu filho Vai cessar Não tem espírito De adivinha Não sei Da tua vida Não pense Que eu estou Aqui brincando Eu estou falando O que Deus Me falou Porque ele Fala comigo Ele fala Contigo Só que você Não para Para ouvir Você não Dá ouvido Você não Dá ouvido Porque você Está cansado De correr Para resolver Os teus problemas E você Não quer parar Para ouvir O que Deus Está falando Contigo Aleluia O único Supridor Nessa caminhada É o amor De Jesus Tu quer caminhar Com fulano Com ciclana Tem pessoas Que só caminham Que saem caminhar Se tiver alguém Junto Da onde Que Deus Quando tu nasceu Tu nasceu Com alguém Colado Contigo Nem gêmeo Nasce colado Com alguém Eu só vou Se tu for Comigo Fazer uma caminhada Quantas pessoas Não são assim Decida por você Salvação individual Vitória individual Deus disse Abraão Sai da terra Da tua parentela Que eu te abençoarei Foi para Abraão Foi para os parentes Queremos que os parentes Sejam abençoados Amém Foi Abraão Foi para Abraão Caminhe sozinha Fisicamente Mas com Cristo contigo Jesus Meu guia Amigo E protetor Ele é O meu bom pastor E como eu senti Ele foi E nele eu confiarei Aleluia É nele É nele Não precisamos Da voz humana Para caminhar É nele É para ele Para caminhar É sobre o Evangelho Aleluia 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 Receba o vigor Do Senhor Em tua vida Aleluia Aleluia Olha o que diz Efésios 10 e 15 Quem caminha Precisa estar Calçados Na verdade Aleluia Calçando os pés Com a disposição Para o Evangelho Da paz Saia para caminhar De chinelo Para você ver Que caminhada Vai ser Saia para caminhar De salto alto Para ver Que caminhada Vai ser Isso aqui é uma analogia Irmãs Que eu estou fazendo Caminhe como você quiser Use o que você quiser Mas a caminhada Com Cristo O nosso calçado É a preparação Do Evangelho Da paz Evangelho Da paz Nessa caminhada Impossível Nós caminhamos Sem ter os calçados Os pés Bem calçados É bem calçados É bem calçados 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 Fechados Firme 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 No Evangelho Da paz No Evangelho Da paz Na paz Na paz Como que tu serve A Deus E não tem paz Que caminho É este Coloque-se de pé Aleluia É o caminho Da paz Aleluia 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 Eu peço que as irmãs Passem aqui à frente Todas as mulheres Eu peço que passem Para ter esse momento Aleluia 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 É um novo caminho Que Deus colocou Para você Nesta noite Aleluia Aleluia É uma nova maneira Aleluia São novas vestes É um novo calçado Aleluia Aleluia Esse calçado Ele se renova Conforme você for Caminhando Podem vir Vem na frente Venham pra frente Venham pra frente Aleluia Aleluia Louvado É o nome do Senhor Aleluia Louvado É o nome do Senhor Aleluia Se tu precisa De sapatos Montos É o Senhor Que te dá Peça Comece a pedir Não é eu Que vou te dar É o Senhor Você vai pedindo Que você precisa Ser da tua veste Ser da tua garrafinha De água Do céu Vai pedindo Vai pedindo Vai pedindo Vai pedindo Vai ter cedo Aquela tua vida É uma caminhada nova É uma caminhada nova É um trajeto novo É uma missão nova É uma missão nova Lembra que Deus Tá lavando Os teus pés Te não lavando Lembra que o fôlego É novo Presta a caminhada Lembra 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 Que a tua visão Será diferente Porque tu vai enxergar Lendo o que tu tá vendo Aleluia O teu guia O teu guia está aqui Pra pegar a tua mão E segurar O seu guia Ele forte Pegue na mão Uma da outra Como um ato de pé Pegue na mão Uma da outra Como um ato de pé Aleluia Um ato de pé Como o teu guia Estivesse pegando A tua mão Aleluia O teu guia Pegando a tua mão Aleluia É o teu guia Pegando a tua mão Aleluia E te levando Nesse caminho Que tu tem medo E arrancando Aleluia Ouça as cadeias Da tua vida Se quebrarem Ouça as cadeias Se romperam Ouça o medo Embora Ouça Ouça Tua vitória Chegando Braga Chegando É romper Amor Em favor Toda tua vida Na tua casa É o novo pregito Riva na vaca Chua Olha lá O senhor E do céu Em sua direção E na direção Dos céus Se concentre No que Deus tem pra você Deus não está só agindo aqui nesse momento Ela dentro da tua casa Ela dentro da tua casa A tua casa não é para um dia Esse calçado nunca mais vai fazer calmo dos seus pés Tu não terá mais sede no meio do caminho Leva a gachanga na manai 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 Porque era Deus Ele tem que ir no caminho que tu deve andar Leva a gachanga na manai Tu vai sair daqui sem peso Vai sair daqui leve Vai sair daqui decidida Aleluia 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 Uma mulher criativa Dedicada e confiante Porque ele é o Deus que te guia No caminho que tu deve andar Aleluia Receba o remorso do Senhor Aleluia Aleluia Os teus pés nunca mais tropeçarão neste caminho Aleluia Leva a gachanga na manai O que você faz é o meu Senhor O que você faz é o meu Senhor O que você faz é o meu Senhor Vai atolando agora Pedre-se todos um chup agora Pedre-se todos um chup agora Pedre-se todos um chup agora Fique embaixo da influência Da minha palavra toda engaixa agora Embaixo da influência Da minha palavra agora Receba agora Receba agora Receba o meu Senhor Receba agora Em nome de Jesus Cristo Seja tocado agora Toda a enfermidade está indo embora agora Toda a dor Todo o sofrimento Toda a preocupação Deus está indo embora agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você está sentindo Deus Você vire para o meu do lado E comece a orar por ela Você vire para a cabeça do lado E comece a orar por ela Orem por ela Aclame por ela Para sentir a glória de Deus Que está sobre A sua vida agora E comece a orar por ela 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 Receba agora Os irmãos lá no banco Sejam impactados para o Senhor Os sobrinhos do altar Fala em língua Receba a graça Receba a graça Receba a graça Agora E comece a orar por ela A graça E comece a orar por ela E comece a orar por ela E comece a orar por ela sinto a graça de Deus, sinto a força de Deus, sinto o abraço de Deus, sinto o caminhar com Deus, sinto a presença de Deus, sinto a companhia de Deus, sinto a verdade, sinto o quebrantamento do espirito, receba agora em nome de Jesus, sinto a galera, sinto a salah, sinto o caminhar Deus, conforme o cimento a capacidade receba agora uma graça aleluia levanta a mão e manda glória levanta a mão e diga graças a Deus levanta a mão e diga aleluia diga aleluia diga glória a Deus diga aleluia diga glória a Deus diga Jesus fui curado hoje é cru minha casa foi transformada nesta noite meu relacionamento foi transformado nesta noite pela graça sua aleluia aleluia adora a Deus volta pro lugar adorando a Deus volta pro lugar adorando a Deus volta pro lugar adorando a Deus diga aleluia diga glória a Deus diga glória a Deus diga glória a Deus não pare de adorar que eu vou fazer um convite pra reconciliação agora se tu adorar nós podemos saber que ninguém ia amar a alma hoje aqui vai adorar vai adorar voltar adora mesmo voltar vai adorar mesmo vai, vai, vai tem alguém que quer ser cristão quer ser crente alguém começar a dar com Deus já não com tanta gente não deu certo quer passar a partir de hoje jantar com Deus vem adorando pra adorar por você a graça de Deus também adorando a Deus aleluia quem sabe quer fazer uma aliança com Deus aleluia vem adorando vem adorando vem adorando a Deus quem sabe é a última oportunidade não perca aproveita aleluia tem certeza que não vai querer vai adorar sim tem certeza aleluia por mim não tem problema o problema é com você irmão Jesus tá voltando vou te dizer uma coisa imagina o temor de Deus não pense em derrubar a Deus e nem sair da igreja porque não vai dar tempo de você voltar mais aleluia tenha cuidado não tenha que se sair se sair não vai dar tempo de voltar se sair não vai dar tempo de voltar se sair não vai dar tempo de voltar amém se sair não vai dar tempo de voltar não vai dar tempo não vai dar tempo não vai dar tempo levanta a mão e dica Jesus a dançora minha casa minha família e meus negócios e não vai pra casa e jantar